Meu nome é Henrique Iglesias, eu sou secretário-geral da Comunidade Ibero-Americana de Nações. São 22 países que falam espanhol e português entre a Península Ibérica e América Latina. Essa comunidade tem todos os anos um encontro muito importante de chefes de Estado e de governo. Que se reúnem em algum lugar da região. E esse ano em particular, o tema central da preocupação dos presidentes vai ser a inovação. A inovação no sentido amplio. Inovação econômica, tecnológica, social, administrativa. Em todos os âmbitos da cooperação e do desenvolvimento econômico. Vocês estão trabalhando na área de uso da internet em muitos campos. Particularmente com a grande criatividade. A pergunta que eu faço a vocês, para poder apresentar, o 30 de novembro, onde vamos ter esse encontro dos presidentes, o que a internet, o que os esforços de criatividade que vocês têm nas mãos, pode contribuir à inovação na América Latina. Quais são as contribuições concretas que vocês dariam como ideias à nossa comunidade ibero-americana. Eu acredito muito que vocês podem dizer muita coisa. Portanto, estamos esperando com muita ansiedade conhecer as contribuições que esse conjunto de amigos e amigas podem oferecer aos nossos presidentes. Muito obrigado.